O lugar de compra a feira é no Compre Bem. Venha fazer a feira é no Compre Bem. O nosso super feirão é de terça a quinta-feira. Três dias de ofertas fresquinhas para toda a família aproveitar. Confira estas ofertas. A 100, peito ou paleta bovinos resfriados, pedaço quilo, 27,90. Bisteca suína congelada, fatiada, quilo, 16,90. Linguiça de carne suína, perdigão, agranel, quilo, 18,99. Alho agranel, 100 gramas, 1,29. Chocolate Skit Cat, leve 4, pague 3. Venha aproveitar os alimentos fresquinhos do nosso hortifrute. O lugar de compra a feira é aqui no Compre Bem. Estamos esperando você. Supermercados, Compre Bem para você. O lugar de compra a feira é aqui no Compre Bem. Venha fazer a feira no Compre Bem. O nosso super feirão é de terça a quinta-feira. Três dias de ofertas fresquinhas para toda a família aproveitar. Confira estas ofertas. A 100, peito ou paleta bovinos resfriados, pedaço quilo, 27,90. Bisteca suína congelada, fatiada, quilo, 16,90. Linguiça de carne suína, perdigão, agranel, quilo, 18,99. Alho agranel, 100 gramas, 1,29. Chocolate Skit Cat, leve 4, pague 3. Vem aproveitar os alimentos fresquinhos do nosso hortifrute. O lugar de compra a feira é aqui no Compre Bem. Estamos esperando você. Supermercados, Compre Bem para você.